E você, gosta de pedalar? O ciclismo, em qualquer idade, proporciona muitos benefícios para a nossa saúde e qualidade de vida. No Vida Mais Leve deste sábado, teremos a participação do presidente e da vice-presidente da Associação de Ciclistas Quebra Freio Bike Club Pato Branco, Paulo Ferguts e também a Brise da Taxi. Não é isso? Isso. Convidamos vocês, então, para assistir neste sábado e saber um pouco mais sobre o ciclismo. Isso. Vem com a gente e fica ligadinho. Vem com a gente e fica ligado.